Opa, foi? Nós estamos ao vivo? Nós estamos ao vivo, sim. Já estou vindo aqui pelo retorno. De novo. Sim. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tudo bem. E nos vendo bem. Colentem aqui, por favor, para a gente saber que está tudo certo. Caio está por aqui. Tudo bem, Caio? Obrigada, Sidney. Dê um oi, pessoal. Aqui já que eu puxei o bonde. Sou a Genaína Pereira. Trabalho com interfaces conversacionais há quase dez anos. Mais em voz. Nesses últimos dois anos que eu comecei a trabalhar com interfaces também de texto. e vim representar aqui tanto a VBR quanto a Women in Voice Brasil. Marca, é você. Eu sou o X-Writer. Eu trabalhei alguns anos com o chatbot e depois comecei a trabalhar com interfaces conversacionais de voz. Atualmente, eu estou trabalhando um pouquinho em cada, né? Ainda aí me organizando, mas trabalhando como o X-Writer no PicPay. Boa. Rogério? Bom dia, pessoal. Eu sou o Rogério Lourenço. Eu sou antropólogo. Eu trabalho há mais ou menos uns 20 anos com pesquisa. Há uns cinco com o X. Há uns dois, um ano e meio com voz. Mas vai ser legal a gente poder falar aí dessas trocas. Vamos nessa. Tissi? Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Muita alegria nossa. Eu represento aqui o Women in Voice, junto com esse timaço. E meu nome é Tissiane. Eu trabalho como UX Writer. Sou UI Designer também. Hoje trabalho no Itaú Unibanco. Trabalhando com a parte de chatbots e alguns projetos de voz. Então, eu consigo migrar, brincar em alguns projetos. E é muito bom. É muito bom estar aqui. Poder conversar com vocês e explorar um pouco esse universo. Boa. Passando aqui para dar um oi também para a Karina, que está com a gente. Bom dia, Karina. Bom dia, Tainá. Acho que é assim que fala. Vamos, então, dar início à nossa apresentação. A gente vai falar sobre a VU-IBR. A VU-IBR é uma comunidade que foi criada em abril de 2019. Tem pessoas voluntárias que dão visibilidade para a VU e expõem as necessidades também da Comu. É super importante para a gente. Opa. Desculpa aqui. Estou tendo as probleminhas. E quais são os objetivos da Comu? Possibilitar, então, a aproximação entre esses profissionais. A gente sabe que eles estão no mercado, mas por ser uma área em que ainda a gente está se fomentando, né? O conhecimento entre as pessoas, elas estão meio separadas. Então, depois de possibilitar essa aproximação, a gente quer criar esse espaço aberto e respeitoso para todo mundo poder trocar. A ideia é que as pessoas tenham um espaço para poder serem totalmente abertas e falarem o que elas quiserem. Passando para o próximo. Se elas estão, então, conectadas, a gente pode gerar conteúdo em português nacional para poder consumir e documentar todos esses conhecimentos novos. E isso vai gerar muita discussão e reflexão sobre as relações humanas que são criadas dentro das empresas, por causa das interações com as interfaces. Então, é mais ou menos nessa linha aí que estão os nossos objetivos. A gente tem aí um código de conduta que tenta fazer com que as pessoas tenham uma boa relação, né? Sem ofensas, sem tretas, sem assédios. Então, é sem crachar, mas com profissionalismo. Então, todo mundo se respeitando, todo mundo se tratando bem, né? E aí, quem mais se beneficia, quem mais compartilha com a comunidade, né? Então, tendo bom senso com o espaço e com as outras pessoas, sempre interagindo e se respeitando uns aos outros. Então, a gente é um grupo de voluntários, como a Jana falou, né? Toda essa iniciativa do IBR é uma questão de esforço e mérito, né? Da nossa grande colaboradora Mora Janaína, mas que, como a Mariana falou, é uma questão horizontal. Então, nessa história teve muita gente antes dessas que vocês estão olhando aí. Atualmente, tem o Murilo Barros, que está aí desde o início, a Tati, a Tatiana, a Jéssica, a Marina, a Lívia e o Rafael. Nós somos agora aí, digamos assim, a safra de esforços comunitários para que a gente consiga discutir melhor o fluido no Brasil. Boa. E aí, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui, rápida, de como foi a criação da comunidade até os dias de hoje. Está ali 2020, mas a gente trouxe 2021 também como spoiler aí. Então, a gente vai mostrar um pouco como foi essa trajetória. Senta que lá vem história, porque essa comum é desde antes da pandemia, né? Como que começou? A gente começou, então, presencialmente. A gente fez oito meetups presenciais, esse primeiro lá no Google for Startups, em abril de 2019. O segundo foi feito depois para a gente coletar um pouco dos assuntos que as pessoas queriam falar, definir quais eram os canais de comunicação da comunidade, entender quais eram os objetivos, meio que organizar a casinha. Então, foi bem legal esse meetup lá na Oxigênio. O terceiro, onde a gente recebeu o mais público que a gente teve, que a gente falou de um assunto que é super polêmico, que é a persona. Por isso que o ano de 2019 foi bom ter as memórias desse dia. Depois, a gente fez um outro meetup, o quarto, em setembro, a gente falou das novidades que estão rolando fora. Então, a gente trouxe um pouco a Summit, o principal evento da área. Brasileiros, comunidade, o que rolou no evento. Super, super legal. E reconhecimento de voz, voz biométrica, que é super importante para a gente também trazer uma validação de que eu estou falando com aquela pessoa. Então, esse meetup foi na Zênvia. Foi muito legal. A galera se empolgou, fez várias perguntas. Não conseguia terminar o meetup, mas foi bem bacana. E aí, a gente começou a falar de processo. Também no meetup presencial aqui, a gente começou a falar sobre processo de VUI. O que eu tenho que fazer antes do projeto, depois do projeto e durante o projeto? Quais são as etapas, as atividades? Esse teve tanta participação que a gente teve que fazer em dois encontros. Então, a gente terminou ele só em janeiro. Mas foi super legal. Acho que a gente ainda tem muita coisa para falar. Gerou bastante tema. E a gente voltou para o Google for Startups aqui. E esse foi o último evento presencial, já que a pandemia aqui no Brasil começou... Não é que começou em março, né? Mas teve alguns impactos já na vida das pessoas em março. Foi um meetup sobre direção de voz com o nosso parceiro Felipe Choupes, da Johnny Days. E foi também um meetup bem legal, mas estava chovendo, nem todo mundo podia ir. Bruno Rodrigues estava com a gente, que é um super expoente aqui do Brasil, o Met's Writing. Então, foi bem bacana também. E aí, depois da pandemia, a gente resolveu manter os encontros da comunidade online. Então, esses foram todos os encontros que fizemos em lives em 2020. Nosso canal está aí, foi Design.br, para vocês acessarem e verem. São vários tópicos. A gente tem aqui um tempo resumido, não vou falar todos, mas acho que o principal destaque que eu posso dar é que a gente saiu do design. Então, a gente começou a falar também de NLP, a gente começou a falar também de humanização do ponto de vista da própria tratativa da interface, não só do momento do desenho. A gente falou de desenvolvimento. Então, foi bem importante para a comunidade dar esse salto e sair do design. E aqui estão os conteúdos que já produzimos em 2021. Então, o último foi recentemente, que é Casa Conectada, com uma das pessoas que está aqui com a gente, que é o Caio. Mas foi muito importante também o anterior, que a gente foi com pessoas, na verdade, duas amigas que lançaram um livro. E foi nosso primeiro encontro também internacional. Trouxemos locutores, enfim. O case é premiado pela Alexa. Então, a gente já fez também encontros relevantes nesse ano. Foi muito importante. Agora, eu vou passar para o Rogério terminar falando sobre a nossa pesquisa de identidade do profissional. Um tema que o grupo vem buscando é uma definição, não um congelamento, mas uma definição do que é esse profissional de VOIP. Eu sou antropólogo, a Genaína e a Aticiane são comunicólogas, a Mari é de letras e outras pessoas de muitas outras áreas estão migrando para a VOIP. ou por questões de trabalho com a linguagem, ou por questões de trabalho com artes, ou por questões tecnológicas, enfim. Tem uma série, como a Genaína estava falando, o campo de VOIP é uma... Bom, a gente brinca, né? Que é uma espécie de atrator estranho, porque é um conceito na física que diz que você tem... Se você soltar uma determinada quantidade de gás no lugar vazio, aquelas partículas se arrumam entre elas, e quem são essas partículas de VOIP? Esse gráfico que está aí, está mostrando o seguinte, essa linha vermelha, na verdade, esse gráfico todo é o resultado das conversas. O VOIP tem um grupo de WhatsApp, mais ou menos um ano e meio, dois anos, e no início do ano, a gente teve uma ideia de talvez checar o que já foi falado nesse período de tempo. A gente, então, pegou isso, pilotou num gráfico, esse gráfico está dizendo aí o seguinte, essa linha mais expressiva aí, a palavra VOIP. Todas as outras são as conversas que foram selecionadas dentro de um campo de tecnologia, de carreira profissional, ou seja, uma busca, digamos assim, mais ou menos focada em palavras que dissessem quem a gente é. E, como está aí bem expressivo, a gente tem agora uma espécie de desafio de tentar olhar lá para baixo. O que a gente quer, VOIP, tudo bem, está muito claro, mas a gente está tentando buscar ferramentas e metodologias, a gente está construindo um glossário dessas palavras para que a gente consiga também olhar melhor o que a gente está olhando mais, olhando menos, o que a gente precisa olhar mais, olhar menos, enfim, é uma série de prospecções que a gente está fazendo aí para o ano. Bom, esse gráfico aí é sobre a Associação de Linguística Computacional. Então, aí, a gente pode ver o seguinte, tem uma progressão que, em 2010, de fato, foi o início desse registro, foi quando a pessoa conseguiu pegar uma base sistemática de publicações. Então, o escopo aí desse gráfico é o seguinte, entre 2010 e 2020, você teve temas que foram mais procurados. Então, essas barras estão ilustrando o que as pessoas escreveram mais, o que elas produziram mais. A imagem do meio de 2016 é o início, digamos assim, de quantidade relevante de papers, de artigos que dizem sobre diálogo. Então, em 2016, a última barrinha lá, azulzinha, pequenininha, era diálogo. nesse período de quatro anos, a barrinha foi lá para cima, é a maior de todas hoje. Então, a gente está vendo, dentro do contexto global, naturalmente, mas a gente está falando de Brasil, que diálogo, e dentro de diálogo, voz, é uma coisa que está bem expansiva, e por estar expansiva, eu vou tomar um pouquinho o slide passado, que é o seguinte, está crescendo e a gente não sabe quem a gente é ainda. Não está definido a conta de, por exemplo, ninguém tem mais interesse. Ao contrário, está todo mundo tendo interesse. Mas fica aí esse slide que a gente achou interessante de colocar na dinâmica do contexto brasileiro. está no movimento. O Cláudio é muito bom. A gente trouxe um painel aqui sobre o papel das comunidades e, como o Rogério disse, está se mostrando a necessidade da gente continuar se reconhecendo. Então, a gente trouxe aqui só esse gostinho para vocês verem no que a VBR está trabalhando. Então, finalizando um pouco sobre a VBR para a gente conhecer também a Human Voice Brasil, a gente trouxe aqui algumas conquistas importantes. A gente já ajudou três pessoas a arrumarem emprego pelo nosso grupo, pelo nosso trabalho, foi muito legal. Um dos projetos que foi feito baseado nos conhecimentos que a gente divulgou já ganhou um prêmio. Então, isso também nos alegra demais. E três pessoas também já ganharam cursos de VUI porque estavam participando de lives da comunidade. Então, isso é essencial para a gente. Só que, assim, isso é o que a gente consegue ver, é o iceberg. O que tem por baixo, a gente ainda não descobriu. A gente está descobrindo a identidade, como o Rogério falou. Então, surgiu esse baú de conhecimento sobre VUI nesses dois anos com a Comu, em formato multimídia em português, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda. Então, é em busca disso que a gente está indo. Esse é o nosso propósito. Acompanhe a gente nas redes sociais, que é super importante nesse momento pandêmico que a gente tenha essa interlocução com vocês. E é isso aí. Vamos falar agora de We Money Voice BR. Vou só dar um oi aqui para a Maristela que está com a gente. Tudo bem, Mar? A Lívia também, que é nossa parceira aqui da VUI BR. Obrigada por estar com a gente. E Andrés, eu vi aqui a sua pergunta, eu já vou passar para ela depois da apresentação da We Money Voice, tá bom? Então, vamos lá. Vou ajudar a Tice com a We Money Voice. Vai lá, Tice. É isso aí, gente. Somos o Money Voice. A gente é uma comunidade global que a gente tem hoje em vários lugares do mundo, né? Algumas chapters e a gente está aqui representando o chapter do Brasil. A gente é... São cinco mulheres que fazem parte desse time, né? Um time bem plural, bem legal. Então, temos aí eu, a Jana, a Juliana Novo, a Simone Clias, a Sibila Serafine. E é um time bem legal porque a gente tem duas VUI designers, duas linguistas e um talento de voz. Simone, que é um dos maiores talentos de voz do Brasil. E a gente está aí realizando os eventos e realizando todo o processo e, enfim, fazendo o Money Voice acontecer no Brasil mesmo. Mas quem criou, né, o Money Voice global? É uma menina. É a Joanne, super novinha, que criou lá em 2018 o Money Voice. E hoje a gente já está em 19, 20 países aí, contando Austrália, Nova Zelândia, Japão, Canadá. Então, a gente tem aí um grande objetivo, né, que é o empoderamento feminino, né? A gente fala muito da vocação, de amplificar, empoderar, conectar e celebrar as mulheres e a diversidade humana no campo da tecnologia. E a gente fala especificamente na tecnologia por voz. Tem muito assunto que dá para falar. O Money Voice, ele já fez mais de 80 eventos em dois anos e tem vários programas ao redor do mundo para, enfim, empoderar essas mulheres, empoderar e amplificar o trabalho e a voz, a nossa voz. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê que a gente precisa de tudo isso. Mas antes, antes que eu me esqueça, o Money Voice Brasil, agora, dia 6, daqui a dois dias, vai completar o nosso primeiro ano. Então, diferente do do VU-BR, que já está aí na estrada já faz um tempo, a gente está pouco tempo no Brasil. Então, a gente está engatinhando, a gente está fazendo coisas aos poucos, mas o que a gente já acolheu já foi muito legal. A gente faz algumas reuniões com todas as representantes do Money Voice ao redor do mundo. Então, a gente tem mulheres incríveis e mulheres que a gente fala assim, meu Deus do céu, é quem lançou a Siri, quem lançou a última aplicação do Google Assistant. Mulheres com aplicações assim, do US Bank, que é um grande para a gente, eu trabalho em banco, então, a gente tem como uma referência as aplicações do US Bank e a gente vê mulheres lá quem criou, quem executou, quem desenvolveu. Então, nessas reuniões a gente acaba conhecendo mulheres incríveis e tendo papos incríveis também. Então, nessas reuniões a gente acaba colhendo bastante coisa. Nas nossas reuniões também, tem farra, tem bagunça, tem conversa, tem coisa séria e também tem coisa que a gente aproveita para discutir sobre o nosso papel, né? Nosso papel no Brasil e na nossa área. Então, a gente utiliza essas reuniões quinzenais das cinco mulheres para poder discutir sobre isso. O que a gente já fez, né? O que surgiu depois dessas reuniões? O que a gente já trouxe aqui para o Brasil? Já participamos do Pixel Voice, que foi o primeiro evento, que nada mais é que uma perninha do Pixel Show. Então, o maior evento de criatividade da América Latina. Então, foi o nosso primeiro evento, foi muito legal. A gente também fez a nossa primeira live e que a gente, enfim, teve um público bem bacana participando também. E a gente fez também participações ao vivo no Instagram. A gente fez, enfim, a gente faz publicações, gera conteúdo e trabalha com bastante sinergia com as outras comunidades também. Agora, aquele papo que eu prometi para vocês no início da nossa conversa agora. Por que a gente precisa, né? Ter uma comunidade que fala uma comunidade só de mulheres trabalhando no campo da voz? Então, a gente sabe aí que somente 20% dos profissionais na área de TI são mulheres. Então, a maioria, de fato, são homens. Homens que criam bots, homens que criam aplicações de voz, enfim. Então, a gente sabe que mulher, a gente tem menos mulher na nossa área. A gente sabe também que apenas 15% das matrículas do curso da área de tecnologia são feitas por mulheres. Além de ter pouco, tem pouco entrante. Hoje, a gente sabe que com a multidisciplinaridade das áreas, né, que estão chegando para a bot, vindo de comunicação, como o pessoal de wax writing, letras, enfim. De todas as áreas que a gente está, que veio para integrar a tecnologia, está crescendo isso, mas ainda assim, ainda é pouco. E a gente entende que menos, mesmo nas áreas em que as mulheres são a maioria, os homens, eles dominam uma liderança. Então, assim, a gente sabe que também, por exemplo, o marketing, que é uma área que também cresce dentro da nossa área. Mesmo assim, tem muita mulher, mas mesmo assim, a gente vê muitos homens na liderança. Então, tá, vamos ver mais cenário? Vamos ver mais um retrato aberto? O que acontece com tudo isso? A gente vê que mulheres em TI têm um grau de instrução maior, mais elevado do que os homens, mas recebem 34% menos do que os homens. Então, por que isso, né? Até para entender um storytelling. Vou contar outro dado aqui. 80% das mulheres que trabalham na área relatam já terem sido vítimas de preconceito. E olha que interessante, nas escolas e cursos de tecnologia, a porcentagem é de 60%. Então, quando a gente olha mulheres ganhando pouco, com menos quantidade de mulheres na área, e a gente vê que há um preconceito por isso, olha o que acontece. a pretensão salarial da mulher é em média 22% abaixo da dos homens. Para as pesquisadoras, essa diferença tem origem histórica e cultural. Então, assim, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de mulheres que já passaram por tantas coisas, é histórico, é estrutural, é social, que elas acabam não dando a si mesma o seu valor. Então, é isso muito que a gente trabalha no Money Voice. Por que tem que ser assim? A gente trabalha, a gente faz isso sem pensar. A gente promove essas culturas sem pensar e vai promovendo e vai propagando, né? Passa um emprego, vai outro aceita, vai aceitando o salário. Não é assim, né? A gente pode fazer diferente, a gente tem que encarar e entender o nosso valor e é um pouco do que o Money Voice preza. Olha que interessante. É só isso, né? Não é só isso, tem mais coisa para a gente falar. Mas eu trouxe um último dado aqui que entre 2017 e 2019 recrutadores homens aumentaram o número de propostas de trabalho para as mulheres de 6%, enquanto recrutadoras mulheres apenas 2%. As mulheres precisam se ajudar. Então, quem chegou lá, quem está lá na ponta, vamos amplificar. Vamos amplificar o trabalho de outras mulheres, por que não? Então, a gente precisa se unir. E... Ah, eu sou o Money Voice que tem comunidades, que, enfim... Existe um grupo de mulheres que se unem. Não, a gente tem um monte de comunidade que entende essa necessidade. A gente... Fora o Money Voice, a gente tem as minas lá do Nordeste que elas se uniram. Olha que interessante. Para trazer mulheres que tiveram filhos de volta para o mercado de trabalho. Então, elas deram... Elas deram, por exemplo, cursos? Não, elas deram creche. O trabalho que elas fizeram é vai lá trabalhar. Que a gente cuida dos seus filhos enquanto vocês trabalham. Então, é isso. É a união feminina para ajudar a mulher a voltar para o mercado de trabalho e se empoderar. A gente tem a Glória que é uma robozinha que foi criada para... para acabar com a violência contra as mulheres e meninas. Então, é uma robozinha que atende violência... As mulheres que sofrem violência doméstica e ajudam as mulheres nesse processo. A gente tem o Exo para as Minas Pretas. A gente tem... A gente tem Nerd Girls. A gente tem Human in Tech. A gente tem, enfim, uma série de comunidades que se unem justamente para a gente poder mudar esse cenário, né? E o que mais a gente fala é que a gente quer contar novas histórias. O objetivo do Human in Voice Brasil e eu acho que é muito parecido com essas outras comunidades é de fato contar diferente. É dizer, nossa comunidade conseguiu empoderar uma mulher, nossa comunidade conseguiu mostrar para ela que ela pode sim, ela pode se valorizar, que ela vai ser paga por aquilo. Enfim, e entender que essa... Falar sobre igualdade é necessário e... E a gente está aqui para isso. Então, o que mais... O que eu convido vocês, mulheres e homens que estão aqui assistindo a gente é participar do Human in Voice para a gente contar novas histórias, mudar e reverter esses dados que eu comentei aqui com vocês. E para participar do Human in Voice é bem simples. A gente pede que vocês sigam as nossas redes e falem e participem e gerem discussões e reflitam. Tem muita coisa lá que a gente coloca para refletir. E eu acho que isso é importante. Agora, no dia do trabalho, a gente colocou alguns desses dados que eu comentei com vocês justamente para a gente gerar essa discussão, né? No fim das postagens e dos dados que eu coloquei, que muitos deles eu acabei de passar aqui para vocês, a gente fala mulher, vamos se unir? Juntas a gente é muito mais forte. Vamos se ajudar? Vamos se valorizar? Vamos pesquisar salário? Porque são coisas simples. Aquilo que depende de nós a gente pode fazer. Então, para você que se interessou em seguir e acompanhar o nosso trabalho, aí estão as nossas páginas, as nossas redes. A gente tem mulheres incríveis lá participando e contribuindo. Com certeza, a gente vai poder contribuir cada vez mais para a gente contar novas histórias. E é isso, gente. Jana, quer contribuir com mais alguma informação? Acho que eu falei bastante, né? Você falou tudo, tudo. É isso, pessoal. Eu sou muito feliz de participar das duas comunidades e tentar juntar essas pessoas e contribuir para que o nosso ecossistema de mercado seja muito melhor. Eu vou partir. A gente vai partir, então, para um papo sobre tudo isso e mais algumas outras coisas que a gente separou. só queria dar um oi aqui para o pessoal que também falou oi. Deixa eu ver aqui. Paula, que parabenizou a gente pelo primeiro aniversário. Obrigada, Paula. A Maristela também que lembrou que tem o Clube do Livro. É verdade, a gente tem o Clube do Livro que é feito pela Global e aí, quem sabe, a gente consegue trazer aqui para o Brasil. A gente já conversou sobre isso em uma das reuniões, né, Tice? De começar a falar dos livros. Então, é super importante mesmo. Aí, eu te aviso, Lívia, sobre o Clube do Livro. Pode deixar. Jana, com a gente. Jana Valim. Tudo bem, Jana? Obrigada por estar aqui. A Mari perguntou se a gente vai dividir a apresentação. Sim, a gente pode deixar a apresentação pública depois. E acho que é isso de comentário. Beleza. Então, vamos, então, papiar um pouco, gente? Deixa eu tirar aqui para colocar só a gente de novo. Vamos lá. Muito bem. Esse trabalho todo das comunidades envolve não só a gente, mas todo mundo, né? A comunidade é aquele clichê, mas a comunidade é feita por todo mundo, não é só sobre a gente. Então, quando a gente fala sobre o papel das comunidades, a gente precisa falar de alguns assuntos, dos assuntos mais frequentes ou que acaba gerando mais engajamento dentro desse ecossistema, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em emprego, sempre procuram muito ou querem saber quais os empregos que estão rolando ou entender como pode entrar num desafio de um projeto que apareceu ali no time, né? E aí, eu não sei. Eu vejo que está meio descompassado, assim. Eu não sei o que vocês acham. que as vagas que estão sendo propostas no mercado, se a gente fizer uma pesquisa básica, eles vão colocar ali se tem que saber escrever, fazer fluxo, só que eles já meio que determinam uma ferramenta e aí, provavelmente, é uma ferramenta que já está rolando na empresa. E aí, isso vira um critério mesmo básico. Você tem que saber a ferramenta X. Você não pode entrar ou mais ou menos ou descobre no caminho. E quem está na comunidade pensa que a ferramenta é um conhecimento, assim, que a gente adquire se necessário. Que a gente, na verdade, tem que saber como passar isso através da voz, que a gente tem que ligar para a linguagem, que a gente tem que saber minimamente dirigir. Então, eu vejo que a pessoa entra nessa vaga e aí, lá, ela meio que vai começar a mostrar, assim, olha, a linguagem também importa. Não é só saber mexer na ferramenta B ou C. Então, eu não sei se vocês passaram por isso ou se vocês pensam do mesmo jeito. O que vocês acham? Com certeza. Isso é imprescindível, né? Todo mundo conseguir participar e fazer a sua parte, né? Acho que todo mundo acrescentando um pouquinho, até como o pessoal estava comentando aqui, falando que é um trabalho super bacana, né? E muitas vezes as pessoas também não sabem. Então, quanto mais gente sabe, mais gente comenta, né? Igual a Tice falou de comentar, né? Discutir. É assim que os assuntos vão se difundindo, né? De boca a boca. Cada um vai falando um pouco. E aí, também, acontece de divulgar o que está sendo feito não só por uma, mas das várias comunidades aí que a gente tem no âmbito de voice tech, né? E também de tech aqui no Brasil, que é algo que faz toda a diferença. Eu acho interessante também a gente colocar essa discrepância de uma perspectiva também um pouquinho cultural, né? Que é o seguinte. A Jana fez uma observação interessante, que é quando você chega num lugar, não é exatamente uma tecnologia que você tem que saber, e sim uma ferramenta, uma versão da tecnologia que, por algum motivo, uma pessoa lá teve uma familiaridade melhor, teve um contrato lá para compra e aquisição de infraestrutura. Enfim, tem várias possibilidades, né? De saber por que aquela tecnologia é usada naquela empresa, naquele lugar. e isso não é uma questão aleatória, né? Tipo, a tecnologia pousou naquele prédio, são pessoas, são relações sociais, são aprendizados. Eu acho que a comunidade também tem um papel, aí voltando, aí retomando que a Marina retomou da Tiziane, que tem que ser feita essa costura, eu acho, sabe? Na fala, assim, a gente está falando de uma coisa que é mútua, que é simultânea, que é... A gente não está aqui à mercê, né? Digamos assim, de tendências que são próprias de pessoas que têm que estar com tendências, ou seja, a questão do trabalho, do mercado, mas a gente aqui tem que ser um outro espaço, né? Que é esse mesmo, de troca, de saber, ah, você sabe isso, é legal, também sei aquilo. E aí, acho que quem ganha é todo mundo, porque as pessoas aprendem, as pessoas têm uma condição também de se oxigenar em relação ao que é a tecnologia, mas também a relação crítica disso, a reflexão sobre isso, né? Acho que são pontos bons, de tentar promover, discutir. E, complementando, até respondendo um pouco do que a Maristela acabou de perguntar aqui, quais são as principais ferramentas mais usadas na empresa? Depende muito, né? E esse é o ponto, né? Existem muitas ferramentas, existem muitas... Por exemplo, você trabalha com voz, né? Mas você trabalha com o quê? Com URA? Com uma URA DTMF, uma URA de reconhecimento de voz? Para cada um, para cada tipo de aplicação que você trabalha, existem ferramentas específicas, né? Saber todas é insano, né? Você não sabe todas. Por isso que, exatamente o que a Jana falou, as empresas, às vezes, você vai entrar no emprego, daí você vai se especializar naquilo e tudo mais. A minha experiência, a empresa que eu trabalho, ela tem um modelo próprio, um modelo cognitivo próprio do bot. Então, a gente não encontra em lugar nenhum. Então, eu cheguei lá no meu trabalho e era aquele modelo, tive que aprender tudo. Então, o modelo deles, o que eles chamam de entidade, de intenção, que é, que, enfim, cada lugar pode ser encarado de forma diferente, nesse meu emprego, foi totalmente diferente, tive que aprender tudo de novo. Então, você ter essa troca com as comunidades, alguém já trabalhou com isso, levanta a mão, me ajuda, por favor. Isso é extremamente importante, é saber que as pessoas podem te ajudar, porque já viu, já entendeu, você já, enfim, e elas se ajudam, as pessoas se ajudam. Eu vejo isso muito na VUBR, que tem um WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp na VUBR, então, as pessoas se ajudam demais, a entender essa questão das ferramentas, e entender essa questão do trabalho, né, a Juna até comentou, ah, mas, tem alguém que trabalha com essa ferramenta, porque eu tenho um emprego aqui, nesse lugar. Então, as pessoas se ajudam, assim, dessa forma. Então, assim, é muito legal que a gente acaba se desenvolvendo, e vendo quais são as tendências no mercado, e vendo, assim, putz, se um dia eu precisar trabalhar com essa ferramenta, tal pessoa pode me ajudar. E a, a, o legal da comunidade é isso. Boa, e isso casa com a, o pontuamento do Andrés aqui, que ele fez lá no início, aqui do nosso painel, ele falou assim, como que a gente lida com a riqueza, é, do português, as inflexões do português, dentro das plataformas, que não reconhecem, às vezes, essas coisas. Porque ele diz que, em espanhol, eles também vivem esse problema, e acabam resolvendo isso com um framework capaz de manejar esses diálogos e as suas inflexões. Então, de fato, assim, é aquele, eu estava vendo até um exemplo da outra palestra aqui, do evento, que a pessoa falou assim, me indica três restaurantes, mas que não são KFC. Aí, ele manda três endereços do KFC. Aí, você fala, não era isso. Então, como que você, como que a gente lida, assim, com o português, né? É muito papel, se a gente for olhar no início, um papel muito da NLP, né? Porque a voz já proporciona isso. Cada um vai responder de um jeito, não é só sotaque, é a construção da frase, a estrutura dela, às vezes tem uma palavra que é muito proprietária daquele local, você tem que saber. Então, eu nem sei, assim, responder, porque é tão natural, a gente acaba tendo que escrever várias frases dentro ali do treino do bot, para ele entender de diferentes formas. Mas vocês já pararam para pensar como é desafiador por ser português, além da gente fazer trabalhos com voz? O que vocês acham disso? A gente está bem... A gente está bem procurando desenvolver também, né? Então, eu acho que, enquanto comunidade, quanto mais a gente semeia o interesse das pessoas por isso, maior a chance de a gente conseguir criar algo, né? Que ajude, que seja especial para o português, né? Porque até então, é algo que está aí... Hoje em dia, a gente tem que ficar igual o Andrés falou, adaptando, né? Então, eles tiveram aí que criar algo que é uma adaptação para conseguir falar o espanhol sem as inflexões, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, também espanhol. Mas, hoje, o que a gente faz é basicamente a mesma coisa, né? Tenta adaptar aí um cérebro, né? Robótico que adapta as flexões do português para algo que seria um raciocínio de inglês, né? Então, a gente acaba tendo que adaptar essas questões aí para conseguir usar o português e muita curadoria em cima também para conseguir fazer com que seja efetivo. Então, a gente também está num período aí engatinhando também, né? Nesse sentido. Mas, eu acho que quanto mais a gente fala de voice tech, quanto mais a gente fala das tecnologias que estão envolvidas aí como dentro da comunidade, mais a gente consegue fazer com que as pessoas tenham vontade de falar assim, pô, isso aqui não está bacana, não está legal, vamos criar algo novo, vamos tentar fazer algo que seja diferente. vamos inovar nesse sentido. Então, a gente espera que a comunidade também tenha esse papel de incitar as pessoas, de fazer com que as pessoas, animar as pessoas, né? Para que elas tenham vontade de solucionar essas questões. Antes de passar para o Rogério e para a Tice, eu lembro de uma pessoa que perguntou uma vez no grupo que ela queria colocar um SCML para uma palavra, que é basicamente você mexer na forma como a pessoa vai, a pessoa não, né? A máquina vai pronunciar. E aí a gente deu essas dicas, ela falou assim, se você colocar todas, era uma sigla, se você colocar a sigla junto, ela vai falar de um jeito, se você colocar um espaço, ela vai falar de outro. Ele, nossa, então nem é SCML. Eu falei, pois é. Ela precisa literalmente do espaço para soletrar. Então, acho que é esse conhecimento que a gente acaba passando muito, né? Porque hoje, se vocês for pararem para pensar, a gente também fica na mão do STT, né? Que é a máquina pegar a voz, transformar em texto, e aí a gente confiar que ele meio que entendeu, assim. O do Google até corrige. Se você falar, entre aspas, errado, porque isso não existe, ele até corrige. Então, acho que é por aí, né? O que vocês acham, Rogério e Tiz? Vai lá, Tiz. Oi, bom. Na verdade, isso me lembra muito de uma pesquisa, Jana, que a gente, no começo do ano, eu e a Jana, a gente estava muito imersa em algumas pesquisas de smart speakers, né, Ami? E daí a gente olhava os resultados e notava que um dos maiores problemas para a evolução dos smart speakers no Brasil e na América Latina era a questão da variação da fala, né? Tanto na questão do português errado, quanto na variação dos sotaques, linguagens, e o quanto isso dificultava para que o match, né, como eu posso dizer, aquilo que a gente fala e o robô entende seja satisfatório para o cliente. Então, assim, nos Estados Unidos e na Europa, isso é muito mais fácil de dar match. É muito mais fácil do robô entender o que o usuário está falando. Quando você chega aqui no Brasil e na América Latina, como é muito diversificado, o povo, a população como fala, as giras e tudo mais, isso acaba sendo um empecilho para a gente. Então, o que a Marina falou, de se interessar, exatamente, é extremamente importante isso, porque se a gente não tem esse interesse, a gente não gera resultados para as nossas aplicações de voz. Então, enquanto a gente, a gente sabe que a gente tem esse problema, né, dos nossos robôs não compreenderem de forma tão satisfatória os nossos resultados, mas é o caminho, a gente precisa continuar explorando esse universo para que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de robôs entenderem cada vez mais o que a gente fala e como a gente fala. Não é que é errado, de novo, não é que é errado. É o como o brasileiro fala. Então, assim, essa adaptação é necessária. E o mercado sabe. O mercado sabe que aqui é mais difícil por conta disso. Então, a gente tem que continuar. Eu diria que tem duas coisas que são muito importantes para a gente conseguir isso que vocês estão colocando, né, que são dois tipos de tecnologia. Eu diria que a primeira é a pesquisa, né, pesquisa básica, ciência básica. Tudo isso que a gente está falando veio de ciência, né, veio de estudos que aparentemente alguém disse, ah, mas para que você vai ficar estudando variação verbal e não sei, para que serve isso, né, no português lá de uma cidade do interior. Para que serve isso, né? Isso é uma coisa. Para que serve isso? E a segunda coisa são tecnologias sociais, né? A gente tem uma noção de que é possível se olhar a sociedade de maneira estruturada, né? A gente, como como ser social, a gente tem uma certa estrutura, a gente obedece certos rituais, a gente segue certas normas. Então, não é o caos total todo o tempo, né? E muito menos em produtos e serviços, que tem regras de negócio, que tem uma série de estruturamentos, né, de devemios que são feitos para isso. Então, acho que a gente ter um aprofundamento nessas duas vertentes, né, digamos assim, uma ciência básica, porque... O que eu estou frisando ciência básica? Hoje em dia, a gente tem essa grande comoção, né, com a inteligência artificial e o processamento natural de linguagem, mas se você mostrar isso para o linguista, ele vai te dar uma explicação não cética, né, mas, assim, mais crítica do porquê que isso ainda não é o ideal, né? Por que você não pode chegar lá para um GPT-3, que é a última versão que a gente tem de inteligência artificial, e falar assim, olha, estamos aqui em Tubarão, no Rio Grande do Sul, agora a gente vai mudar lá para, não sei, uma cidade do fundo, do lado, né, interior de algum... Então, assim, essas sutilezas, a inteligência artificial ainda não pega. Como é que você pega isso? Conhecendo, sabendo, dando dignidade a essas pessoas de estarem fiendas representadas como entidades, como a Ticene colocou, não vejam isso como um erro, né? Isso é uma discussão, digamos assim, muito, muito antiga da linguística, né, da gramática, e da fala, né, a gramática é necessária, ela é mais que necessária, ela é útil, né, mas a gente tem uma dimensão humana, e essa dimensão humana da fala, da voz, ela é pré, um monte de coisa, né, ela é o que nos torna humanos, mas, enfim, isso já é uma deriva, né, vamos voltar aqui para o... foi ótimo, Rogério, casou até com os comentários aqui do pessoal, a Stifane falou assim, Stifane, lá da Smart, tudo bem, Stifane? Ela falou, parabéns pelas iniciativas, pessoal, essenciais para demonstrar que o espaço também é nosso, bem legal, e a Paula falou assim, olha, mora em Londres, e com todos os sotaques internacionais que temos aqui, é um pouco complicado também, eles entendem bem vozes masculinas de sotaque nativo, o resto entre um balaio de gato, então, não é só português, claro que a gente tem particularidades do português, mas a Paula falou muito bem, obrigada, Paula, que não é só aqui, né, é no mundo todo, e aí isso me leva a pensar um pouco nos profissionais que acabam entrando nessa área, né, porque se vocês forem parar para pensar, a gente começou lá com as luras de número, e aí foi para de reconhecimento de voz, entramos em smart speakers, principalmente agora com mais força em português nos últimos anos, com as grandes empresas lançando a versão dos assistentes pessoais em português, e aí agora a gente está entrando também numa vibe voice apps desde o ano passado, e assim, ainda vamos chegar à internet das coisas, realidade virtual, que hoje está sendo feito já, mas que a galera de VUI ainda vai entrar, então eu fico pensando assim na identidade do profissional, como a gente falou, né, a gente descobriu na VBR que as pessoas que estão lá não são necessariamente VUI designers ainda, eles vão fazer um projeto pontual, é a galera de UX writing que está querendo conhecer um pouco, então é importante a gente trazer um conhecimento, apesar de técnico, no nível básico, porque eles também comentam sobre todas as novidades que chegam lá, ah, eu vi uma campanha de tal empresa sobre assédio, eu vi que tem uma novidade agora que é o Clubhouse, que é um app, eu acho que essa pluralidade também dos profissionais, de terem só comunicólogos, só linguistas, também gera um pouco desse interesse no português, de como o português se apresenta, porque chegar na hora de fazer a prosódia lá, que é a forma de falar ou a gravação, aí a gente vê quem é quem, então como que vocês veem a chegada desses profissionais de áreas completamente diferentes entre si? Eu agradeço, né, porque eu sou uma delas, começando aqui a comentar, eu sou de rádio e TV, eu tive uma grande oportunidade, inclusive, conto um pouquinho da minha história, que é a Jana, que abriu essa oportunidade para mim, eu era roteirista, eu trabalhava com roteiro para publicidade, e programas de TV, totalmente diferente, e eu já estava querendo dar uma mudança na minha vida, eu já não estava legal, eu já não estava me encontrando mais nisso, foi quando, foi um convite, né, foi um convite, topa aprender esse universo, e foi a melhor decisão, porque eu me encontrei, então assim, encontrar pessoas de áreas e compreender que no meu time de conteúdo lá do banco, a gente tem pessoas de diversas áreas também, e tem de marketing, tem de rádio e TV também, tem, enfim, de várias áreas, e que a gente consegue fazer um trabalho incrível, né, a gente consegue fazer um trabalho incrível com a persona, a gente consegue fazer um trabalho incrível de conteúdo, e é incrível como tudo se une quando você tem um trabalho muito bem feito, né, é incrível como as coisas se complementam, né, e cada um tem aquilo pra oferecer, a parte da direção do áudio pra mim é mais fácil, mas pro outro escrever é mais fácil, e dirigir não é tão fácil, então a gente tem ali, vai entendendo o que cada um, precisa ser bom em tudo, né, acho que também é um exagero, a gente achar que a gente precisa ser bom em tudo, principalmente em voz, né, que existem, são projetos com muitas etapas de entregas, que vem de VUI, né, então a gente achar que tudo a gente tem que fazer muito bem, é também um exagero, mas você tem aquelas coisinhas que você faz melhor e você vai complementando o trabalho do outro, então eu tô, eu dou graças a Deus, né, que tudo isso surgiu, porque eu pude entrar também nesse mercado, e eu posso dizer pra vocês que eu sou bastante feliz, e gosto muito do que eu faço, então é isso, uma declaração de amor, uma declaração de amor aí pra nossa profissão. Eu acho que uma coisa que a tecnologia tem, a área de tecnologia em si, né, tem acrescentado muito pra essas questões, né, de incluir pessoas que são de formações e têm experiências completamente diversas, e muito disso tem a ver com a preocupação do que vai ser montado ali, né, no projeto, então, querendo ou não, quando as pessoas se juntam, independente da experiência que elas tiveram profissionalmente ou de vida, quando elas estão ali empenhadas em criar algo bacana, em construir algo que vai fazer a diferença de alguma forma, né, ou que, mesmo que seja a diferença pra elas, né, mas que elas estão empenhadas em montar isso, eu acho que essa é a diferença da área de tecnologia, né, que acaba criando essa multidisciplinaridade, né, que, igual a Maritela comentou aqui, que é o que faz a área de tecnologia crescer tanto e ser, assim, tão multidisciplinar e tão bacana. Eu acho que eu acrescento dizendo o seguinte, talvez, eu ouvindo vocês, eu tô pensando aqui agora que talvez não seja uma questão de migrar, né, os melhores antropólogos eram engenheiros, advogados, então, quer dizer assim, eu acho que é meio que um traço, né, das sociedades humanas que as novas profissões ou os novos campos surgem do meio social, né, então, talvez seja uma questão de que a gente tá vendo aqui uma emergência, a gente tava comentando um pouco atrás também que, por falar em emergência, que existe hoje em dia um ecossistema de comunidades que é uma coisa que até então eu, assim, óbvio, né, se tratando da internet, eu não tinha visto, né, você tem uma sequência infinita de lives, de encontros, de tutoriais, de apoio mútuo, né, que esse ecossistema se forma e no caso específico do Brasil pro mercado ou pra o setor de voz, é, enfim, eu diria que existe um ecossistema conversacional, né, porque ele vai pra texto técnico, ele vai pra voz, ele vai pra chatbot, ele vai pra waxwriting, lembrando que todo mundo é o UX, né, então, assim, existe um ecossistema bem específico aí de formas tecnológicas que encampam esses profissionais, né, é uma espécie de onboarding emergente que tá acontecendo, os campos são emergentes. Muito bom, pessoal, a gente já tá chegando nos cinco minutos finais, a gente até separou aqui alguns assuntos que também são recorrentes na comunidade, mas como são recorrentes, vou pedir pra vocês acompanharem as comunidades pra verem a gente falando disso, a gente ia comentar um pouco também sobre as vozes femininas, voz, isso não é um papo só na Women in Voice, por ser o principal, a gente também fala na VBR, e isso é, assim, muito crítico, tem algumas iniciativas de até voz não binária, pra vocês terem noção, então, é um papo também que rende, a gente pode marcar aqui, fica o convite pras comunidades, pra gente marcar um outro collab em algum dos canais, e a gente poder falar sobre isso, porque além das vozes, a gente poderia falar também sobre liderança, soft skills, até trazendo o dado que a Tice mostrou, de que apesar de tudo e de todos, não chegamos como mulheres na liderança, então, tem papo, assim, se deixar, se dá pra fazer um evento só sobre como as comunidades estão influenciando esses assuntos. Então, eu vou passar pra vocês, pra vocês se despedirem, que a gente já tem que encerrar daqui a pouquinho, e aí, vou pedir, como eu falei, pra vocês entrarem tanto nas redes sociais do WeMoneyVoiceBR quanto da VUIBR, pra poder continuar o papo por lá, não pode acabar aqui, comunidade é isso, não é só o momento que a gente se encontra, é o tempo todo a gente tá junto. Essa é o seu tchau final. Tchau, gente, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês, hoje, conversando um pouquinho sobre as comunidades e de como isso tem impactado aí várias pessoas e como tem sido bom para as pessoas, e é isso. Tice? Gente, muito obrigada, é sempre muito bom estar discutindo sobre o WeMoneyVoiceBR essa disciplina que é tão nova, só que não, tá crescendo demais, então tem muita novidade que a gente precisa ficar atento porque senão a gente perde, né, perde as novidades. As comunidades, elas servem para isso também, manter a gente bem atualizado, enfim, para a gente se ajudar, né. Então, eu convido vocês novamente para seguir o WeMoneyVoice, a gente tá, a gente precisa muito de pessoas para discutir, discutir sobre os temas que a gente posta, que a gente coloca lá, então é nisso, gente, nesse um ano aí de WeMoneyVoice, a gente queria que vocês que estão aqui, se vocês ainda não seguem, seguem a gente porque a gente tem bastante conteúdo legal para compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Bom, legal também, achei super bom ter essa chance de deixar aí registrado, né, o que a gente tá fazendo e uma garrafa aí no oceano, né, uma garrafa digital, sonora, e é isso, vamos seguir aí no, no, digamos assim, no dia a dia, né, valeu. Bom, agradecer também todo mundo que assistiu a gente aqui, super obrigada, é importante ter vocês para a gente fazer eco também, para o que vocês falam, comunidade também é isso, se dê espaço, então o Martim que tá aqui, a Maristela, a Marina, o Caio, a Karina, muito obrigada pessoal, todos que estão aqui e aproveitar também esses minutos finais para agradecer a organização do evento do Ibera American Chatbot, o Sidney que fez o convite para nós e nos passou todas as instruções de como chegar até aqui esse momento e ele foi muito marcante porque é o primeiro evento internacional em que a gente consegue falar em português e ainda se juntar duas comunidades, o IBR e o We Money Voice Brasil, então só tem recorde aqui nesse momento, então muito obrigada novamente a toda a organização do evento ao Sidney e a vocês por terem feito aqui companhia para nós para discutir, então vamos manter o papo nas redes e nos vemos então nas atividades das duas comunidades vejo vocês depois então pessoal um beijo e se cuidem tchau 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 gente tchau 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 tchau